Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira santa, 19 de abril. Seja muito bem-vindo ao 6 horas notícias. Já quero pedir a participação de você aí de casa, manda seu WhatsApp para a nossa produção para mostrar que desde agora você já vai estar acompanhando o 6 horas notícias. Mas não só por estar acompanhando, é que você ainda pode participar da nossa promoção que vai ter o sorteio no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai sortear uma cesta de café da manhã lá do Morada Café e você pode ser aí o grande contemplado com essa linda cesta de café da manhã lá do Morada Café. Manda para cá para o nosso WhatsApp a sua foto mostrando que está acompanhando aí o 6 horas notícias. E não esquece também da nossa promoção que vai acontecer no programa agora, no dia de hoje, onde você precisa entrar aí no Instagram ou também no Facebook da TV em Tempo para colocar lá a sequência de apresentadores Quem Tirou Quem no Amigo Doce, tá certo? Agora a gente vai aos destaques de hoje porque olha só, é sexta-feira santa, movimentação intensa nos arredores da feira Manaus Moderna. E a gente vai mostrar também que a Zona Franca de Manaus virou assunto nacional ontem. Isso repercutiu aí nas redes sociais. É que a declaração do ministro Paulo Guedes da Economia sobre a isenção de impostos repercutiu de forma negativa entre os políticos aqui do Amazonas. E olha só essa situação, um homem foi morto a tiros no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. A polícia trabalha aí com a hipótese de acerto de contas. E que absurdo, viu? O menino de apenas quatro anos foi espancado pelo padrasto na Zona Oeste de Manaus. O motivo? Ele teria derrubado sem querer um pote de feijão quente no irmão mais novo. E ainda falando sobre as ocorrências policiais, duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio no bairro São José. Mas esse não foi o único crime por lá, não. O corpo de um homem também foi encontrado em um campo de futebol ainda lá no bairro. E aqui em Manaus, a tradicional bacalhoada de Páscoa tem a opção de ser substituída pelo regional e delicioso pirarucu. E olha, na semana da Páscoa são muitas as comemorações na Igreja Católica. Mas em outras religiões, a Páscoa também é comemorada, mesmo que de uma forma diferente. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. E a gente já começa, é claro, mostrando como é que está o trânsito na cidade. Vamos mostrar aqui no telão como é que está o mapa da cidade através do Waze. Olha só, a gente, claro, hoje tem um dia atípico, porque é sexta-feira, muita gente não vai para a escola, não vai ao trabalho. Mas a gente já tem aqui, ó, algumas pequenas retenções, mesmo sendo feriado. Vamos ali para o centro? Vamos lá, Chevena. Coloca para a gente ver como é que está a situação lá do centro. Olha, tem uns pontinhos vermelhos aí, que é porque muita gente já acordou cedo para ir para a feira. Olha só aí a Feira da Banana, próxima Feira Manaus Moderna. Esse trecho aí da Rua Pedro Botelho, a gente já tem um certo conjunturamento. Esse vermelhinho aí mostrando que tem muito carro já chegando lá no centro de Manaus. Muita gente já tentando garantir aí o peixe da Semana Santa. E olha só, mais ali para frente também, na Rua Vista Alegre, a gente também, ali próximo à Feira da Panay, também, olha só, a gente tem essa pequena retenção, o nosso mapinha mostrando aí praticamente a Rua Vista Alegre, toda vermelhinha aí, muita gente também se dirigindo, até porque ali na Feira do Amarelinho também tem venda de peixe, hoje nessa Sexta-feira Santa. E mais ali em cima, Chevena, mostra ali a Avenida São Jorge, olha só, o pessoal também já se movimentando, Rua São João, na verdade, se movimentando aí, né, para conseguir o peixe da Sexta-feira. Muita gente aí se movimentando nessa manhã. Olha a Cachoeirinha ali, a Avenida Tefé, a Avenida Borba. Ó, a Tefé tem congestionamento, não tem engarrafamento, tá? Tá laranjada, mas já a Avenida Borba, a gente já percebe que tem um certo congestionamento. Muita gente passa ali pela Carvalho Leal, Castelo Branco, se dirigindo ali também para Borba, onde também a gente tem esse pequeno congestionamento. Mas hoje é típico, esse congestionamento aí logo, logo vai passar. Vamos agora lá para a Zona Leste, ver como é que está a situação da Zona Leste, porque lá também tem venda de peixe, tem ali a Feira do Produtor, tem a Feira do São José, que hoje vai estar funcionando também, mas a gente percebe que está tranquilo, não tem nada congestionado, o mapa não está vermelho, tudo livre, está tudo lindo hoje. Hoje é o dia típico, né? Olha só, feriado, com certeza a gente fica numa situação aí bem melhor para estar dirigindo, então atenção no trânsito, você que vai sair e que já está saindo agora em direção às feiras da cidade, se dirigindo à feira para garantir o seu peixe da semana, então vai com cuidado, atenção no trânsito, aproveita, leva a família para passear, para aproveitar aí esse feriadão. É importante a gente ficar sempre atento aí para não levar multa na hora de estacionar o carro, até porque a gente sabe que na hora de comprar ali o peixe, a gente já quer logo ir comprando o peixe e vai deixando o carro em qualquer lugar. Então muito cuidado, atenção, porque a gente tem informação de que tem lá os agentes de trânsito pela cidade, então fica atento para não levar uma multa, combinado? Olha só, a gente vai falar de um assunto importante, viu? Porque a Zona Franca de Manaus virou assunto nacional ontem e isso repercutiu aí em todas as redes sociais. É que a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a isenção de impostos repercutiu de forma negativa entre os políticos aqui do nosso estado. A declaração do ministro pode trazer prejuízos ao modelo Zona Franca. A declaração foi dada em entrevista concedida à jornalista Miriam Leitão, na Globo News. Questionado sobre o destino da Zona Franca de Manaus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu de forma irônica, dizendo que não vai deixar de isentar o imposto sobre produtos industrializados em todo o país em detrimento da região amazônica. A afirmação foi recebida com espanto por lideranças do Amazonas. Nós recebemos, os empresários receberam, o Centro das Indústrias, a Federação das Indústrias, receberam com muita, muito triste, você vê. Não é uma pessoa qualquer, é um ministro da Economia. A Zona Franca de Manaus já existe há 52 anos e são os incentivos fiscais que fazem industriários do mundo inteiro investirem aqui nessa região. Hoje pela manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma ligação telefônica para o senador Omar Aziz. Ele disse que foi mal interpretado. Uma reunião para desfazer a declaração deve ser agendada para a próxima semana. Aziz acredita que a declaração de Guedes pode trazer prejuízos para a economia. Quem é que vem para Manaus fazer um investimento milionário de 40, 50, 100 milhões, se o próprio ministro da Economia trata a gente da forma como tratou? Ninguém. Eu, se fosse empresário, não faria investimento. Como é que eu vou fazer investimento local, porque eu não tenho segurança nenhuma? O assunto repercutiu também na Assembleia Legislativa. O deputado Serafim Correia falou das consequências que um colapso na Zona Franca pode causar para o país. Se ele acaba com a Zona Franca, inevitável que o homem vá derrubar a floresta. Na hora que ele derruba a floresta, não vai ter chuva no centro-oeste. Não tendo chuva no centro-oeste, quebra a safra de grãos, do agronegócio. E aí uma coisa puxa a outra. Ele não tem noção de mundo. Semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um evento sobre a importância da Zona Franca de Manaus. A discussão foi acompanhada por vários nomes da política amazonense. O governador Wilson Lima usou a rede social para se pronunciar sobre o tema. O polo industrial de Manaus representa 80% das atividades econômicas do maior estado brasileiro. Por conta disso, nós temos 97% das nossas florestas preservadas. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, emitiu uma nota, onde reagiu dizendo, abre aspas, A biodiversidade está na Amazônia e não nos prédios áridos da esplanada dos ministérios. Fecha aspas. Agora é uma situação bem triste, bem delicada, porque nessa semana mesmo a gente teve a apresentação do estudo pela Fundação Getúlio Vargas, que foi proposta pelo Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, lá na Assembleia Legislativa, onde a gente mostra a importância do modelo Zona Franca. Inclusive até o polo de Itacoatiara foi citado nesse estudo. O porto de Itacoatiara hoje é um grande polo, recebe navios que daqui vão para a China. Então a gente fica bem preocupado com essa situação. E a gente tem informação também do próprio ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, de que na semana que vem a gente pode ter respostas positivas aqui para a Zona Franca de Manaus. Mas é claro que uma declaração dessa, de uma pessoa tão importante no Ministério, no governo federal, deixa a gente bem preocupado. E olha só, agora a gente vai falar de crime ambiental, porque policiais do Batalhão Ambiental encontraram um lixão clandestino, onde estavam sendo descartados produtos industriais e hospitalares na zona leste da cidade. O crime ambiental foi nesta área verde, na invasão do Coliseu, zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, foi depois de uma denúncia anônima que o lixão clandestino foi descoberto. Os moradores sentiram um forte odor de produtos químicos hospitalares. Segundo eles, todo o descarte era feito pela madrugada, onde havia uma grande movimentação de caminhões e tratores no local. O local era utilizado ilegalmente para o descarte de produtos industriais e hospitalares. Policiais da 30ª SICOM foram acionados para atender a ocorrência. O terreno é particular e, segundo informações, o proprietário está viajando. O caseiro responsável pela área fugiu do local depois de perceber a chegada da polícia. Além do funcionamento clandestino do local, a falta de licença, a gente também controla a poluição. Poluição do solo, de APP, que é a nossa área de preservação permanente, no caso de uma encosta de 45 graus, a gente sabe que é uma área protegida. Fora a questão de que existe atrás dessa encosta uma mata plenamente preservada. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção em Crimes contra o Meio Ambiente. A polícia agora tenta identificar os autores do crime. É bem complicado. Tanto lixo ali. A gente tem informação de que tem crianças ali perto, viu um cachorrinho ali. Muito perigoso. Isso para a saúde das crianças e da própria comunidade ali no entorno desse local. E olha só, um homem foi morto a tiros no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. A polícia trabalha aí com a hipótese de acerto de contas. Vamos conferir na reportagem. Foram cinco tiros. De acordo com a polícia, Michael Magno dos Santos, de 26 anos, foi assassinado por causa de um acerto de contas. A vítima que cumpria pena em regime semiaberto tinha saído do presídio na última quarta-feira. Ele é um ex-presidiário, né? Que tinha saído ontem lá do CDP. Deve ser acerto de contas dentro do presídio, né? Não sei o que for mais. Familiares que não quiseram gravar a entrevista disseram que nesta quinta-feira, Michael saiu de casa para visitar um amigo. E foi surpreendido por dois homens armados no beco das Chiquititas. A polícia já identificou um dos suspeitos. A polícia continua investigando essa situação. Nas próximas horas, a gente já pode ter informação aí do que realmente aconteceu lá. E olha só, duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio no bairro São José. Mas esse não foi o único crime por lá, não. O corpo de um homem também foi encontrado em um campo de futebol no bairro com várias perfurações por arma branca. Até um bilhete, viu, foi deixado pelos assassinos. As marcas de tiros deixadas pelos bandidos no carro mostram o quanto foi intenso o tiroteio. O primeiro crime foi nessa rua da primeira etapa do São José, na zona leste de Manaus. Alberto Gabriel do Nascimento, de 21 anos, e Vanderlei de Castro, de 26, foram alvejados quando dirigiam o veículo pela via. As vítimas estavam neste carro que é alugado. Eles passavam aqui pela rua Paraguaçu. No sentido contrário, vinha os criminosos, que estavam em dois veículos, um de quatro rodas e também uma motocicleta que dava apoio. Quando chegou nesse trecho da rua, eles dispararam várias vezes contra as vítimas, que foram baleadas e levadas por populares até o hospital. Os criminosos usavam balaclavas, conforme testemunhas. As vítimas chegaram conscientes na unidade hospitalar e não correm risco de morte, segundo a polícia. Não conseguimos capturar o pessoal da moto nem do palio, mas os que foram alvejados deram entrada no João Lúcio. A polícia investigativa, a nossa P2, CP Aleste também já está no local, verificando a situação. Informações que os mesmos são conhecidos da área e provavelmente rixa de facção. Minutos depois, moradores da rua Curica, na segunda etapa do São José, acharam o corpo de um homem por trás de um campo de futebol. A vítima, sem identificação, foi morta por arma branca e também apresentava sinais de agressão física. No local, foi deixado um bilhete pelo assassino. Os seguintes dizeres ali, Jack se ferrou, né? E no codinome aí da vagabundagem, da malandragem, Jack é estuprador, né? Aqui a gente está coletando informações para ver se o cidadão foi jogado pelo sandeiro, se tem a ver uma ocorrência com a outra, se tem algum tipo de ligação das facções com o cidadão que foi alvejado ou provavelmente o cidadão foi alvejado lá no local, morto e se empreenderam fuga. Isso está sendo analisado. Os casos são investigados pela polícia. Olha o bilhete, né? Jack se ferrou e acabou se ferrando de verdade mesmo, né? De acordo com a polícia, há as informações aí de que talvez ele seja acusado de estupro, de cometer estupro lá no bairro São José e aí foi morto pela própria facção criminosa que atua ali no bairro. Essa é a informação que a polícia está investigando nesse momento. E agora a gente vai para uma situação diferente, ainda falando de ocorrências, agora uma pessoa tentou vender algo inusitado, uma submetralhadora. É isso mesmo, aconteceu lá no bairro Educandos. E aí a polícia está trabalhando com as informações para querer saber como que essa submetralhadora acabou chegando aí nas mãos desse homem e por que ele estava tentando vender. Vamos conferir aqui na reportagem. Por volta das três horas desta quinta-feira, dois homens foram presos na rua Beco Amazonas, ali no bairro do Educandos, por policiais da ROCAM. E os dois foram trazidos aqui para o primeiro DIP, que fica na Duque de Caxias, na Praça 14. Bom, um desses rapazes estava no local com uma submetralhadora enrolada no papelão, aguardando um possível comprador dessa arma. Agora, o interessante é que essa arma é de origem argentina e é de uso restrito das Forças Armadas. Quando ele foi pego após essa denúncia, após a polícia chegar até esse rapaz e o nome dele é Stanley dos Santos, de 47 anos, o Stanley levou imediatamente a polícia até a casa de quem seria o dono dessa submetralhadora, que é o Alex Júnior da Silva Duarte, de 29 anos. Os dois foram presos, foram trazidos aqui para o primeiro DIP, onde vão ficar aí à disposição do delegado e também da Justiça. Obrigado, Patrícia de Paula. É uma situação que a gente fica pensando, meu Deus, como é que conseguiu chegar essa submetralhadora até esse cidadão? É o que a polícia está tentando descobrir. E aí, infelizmente, agora os dois vão ficar aí à disposição da Justiça, tem audiência de custódia, mas vamos torcer para que eles possam ser realmente presos. Não dá para a gente ficar vendendo submetralhadora aí pelas ruas de Manaus. A cidade já está tão perigosa, né? Agora eu vou falar de um assunto que chama a atenção, principalmente de quem é pai. Eu vou falar aqui com o Baixinho, que é nosso cinegrafista. Olha só, Baixinho, essa situação. Um menino de quatro anos foi espancado pelo padrasto. Isso aconteceu na zona oeste de Manaus. Agora, sabe o motivo? Ele teria derrubado, apenas sem querer, um pote de feijão quente no irmão mais novo. Criança é assim, está brincando, está comendo, acaba fazendo arte. E aí quem traz as informações para a gente sobre esse caso é o Vitor Gouveia. É isso mesmo, essas agressões aconteceram em uma casa, lá na rua Adelaide Carraro, no bairro Planalto. Essa criança de apenas quatro anos de idade, ela apresentava vários hematomas no rosto e também alguns inchaços na cabeça. O tio da criança que acabou fazendo essa denúncia, quando ele chegou na residência, ele percebeu a situação da criança e foi tirar satisfação com o padrasto. Foi nesse exato momento que os dois acabaram tendo uma luta corporal e os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados. Ao chegar na residência, os policiais acabaram prendendo esse homem em flagrante e o trouxeram aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Em depoimento, este homem confirmou as agressões e disse que acabou agredindo a criança. Olha o motivo! Ele disse que teria agredido por causa que essa criança teria derrubado um pote de feijão no seu filho mais novo, um pote de feijão quente no seu filho mais novo de apenas um ano de idade. Este homem, ele acabou sendo autuado por lesão corporal e após os procedimentos cabíveis, ele passou por uma audiência de custódia e agora vai ficar à disposição da justiça. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vitor Gouveia. Passou por audiência de custódia e, claro, foi liberado. Agora, sabe por que ele fez isso? É o padrasto, né? O que não era filho dele foi o que derramou o pote de feijão quente ali no que realmente é o filho dele e aí quem apanhou foi o que não é o filho dele, né? E com o filho dele ele protege, o outro não. É padrasto, né? Gente, a gente sabe que tem padrasto que realmente cuida, que ama, mas tem muitos casos de padrasto que acabam aí agredindo a criança e, por isso, as mães também precisam ficar atentas, o restante da família também precisa ficar atento e precisa denunciar a polícia. Às vezes a gente fala assim, ah, é briga de família, ninguém vai meter a colher. Não, tem que denunciar, gente, porque a gente está falando aí de crianças, né? São vidas importantes ali e a gente precisa cuidar e ficar atento aí com as nossas crianças. Olha só, mais de uma tonelada de drogas foi apreendida em Manaus em uma operação da Polícia Civil, isso aconteceu no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O entorpecente está avaliado aí em seis milhões de reais. Todo o carregamento de maconha do tipo scan que veio do município de Maraã, no interior do estado. Segundo a polícia, uma parte da droga seria distribuída em Manaus e a outra parte seria levada para outros estados. Na operação, ninguém foi preso. Os suspeitos posicionaram a embarcação nas proximidades da Praia da Lua, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Foi quando a polícia, que já aguardava a chegada deles, iniciou a abordagem. Os suspeitos, ao perceberem, entraram na mata e fugiram. No momento em que esse entorpecente veio numa lancha maior e foi guardado ali, depositado no fundo de um engarapé, junto com mais três lanchos que estavam fazendo a vigilância, as equipes do DENARC, do Grupo Férias e da Delegacia Fluvial, fizeram a incursão no local e fizemos a apreensão. Felizmente, a ação foi exitosa, a abordagem não houve nenhum tipo de efeito colateral. Houve aí, os indivíduos se evadiram, mas conseguimos apreender a droga justamente por todo esse trabalho de logística e tático operacional para que consigamos pegar as drogas. As investigações seguem sob sigilo. Vocês viram aí a quantidade de droga, vou até pedir para a produção colocar de novo. É muita droga, gente. Nem cabe ali no pátio da Delegacia Geral, onde foi apresentada a imprensa, para que a gente pudesse mostrar essa reportagem para você de casa. E isso acontece toda semana. Toda semana tem apreensão. Mas é uma quantidade muito grande de drogas. Essa droga toda seria distribuída e vendida aqui na cidade de Manaus, nos diversos bairros. As facções aproveitam essa situação aí para colocar as drogas nos bairros, nas comunidades, para abastecer as bocas de fumo. Uma quantidade muito grande. Parabéns aí ao DENARC, que fez essa grande apreensão aqui em Manaus. Parabéns aí. Olha, agora a gente vai ao vivo com informação ao vivo lá no centro de Manaus. É isso, produção? Tá certo. Olha só, a gente vai daqui a pouquinho falar ao vivo com o Vitor Gouveia lá no centro de Manaus. A nossa equipe está preparando essa entrada ao vivo. Sabe por quê? Porque tem muita gente lá no centro de Manaus já fazendo aí a sua feirinha, comprando peixe para a Semana Santa, para essa sexta-feira, para aproveitar o feriado aí em família. E daqui a pouco a gente vai mostrar essa situação ao vivo lá no centro de Manaus. A gente agora vai para um breve intervalo comercial, é isso? A gente agora vai lá com o Vitor Gouveia. Vamos lá, vamos ver se ele já está preparado. Vitor Gouveia, bom dia para você. Está lotado aí, Vitor. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão assistindo aí o 6 horas do... O rapaz passou aqui na frente da câmera. Olha só, Juliano. A Márcia Lasmar está de folga hoje, você está sozinho na apresentação. Com certeza ela deve estar dormindo, não está nem nos assistindo, Juliano. Mas tudo bem, a gente está na lavuta aqui, sexta-feira santa. E estamos trabalhando e estamos ao vivo aqui na Feira da Manaus Moderna para mostrar a movimentação dos atrasadinhos da Semana Santa, aqueles que deixam para comprar o peixe em cima da hora. A gente mostrou durante toda a semana, Juliano, a movimentação aqui na Feira da Manaus Moderna, uma movimentação intensa, mas só que agora a movimentação está bem tranquila. As pessoas, poucas pessoas deixaram para comprar o peixe na última hora. Vou mostrar aqui, o peixe está bonito, barato e bonito. Tem pescada, tem tucunaré. Olha o que tucunaré, tem os tucunarés menores e olha esse aqui. Olha que bonito esse tucunaré grande e barato, hein, Juliano? A gente vai para o outro lado agora, mostrar os mais procurados, que é o pirarucu. Pirarucu aqui é o pirarucu seco e também o tambaqui. E como a gente sabe, o brasileiro, ele sempre deixa para cima, para a última hora, para comprar as coisas. E com o amazonense não ia ser diferente. A gente vai conversar com o Edgar, que ele, conversando aqui antes com a gente, disse que sempre deixa para a última hora, né, Edgar, para comprar o peixe? Todos os anos, eu só deixo para a última hora, já. Mas por quê? É tradição mesmo? Ou porque fica mais tranquilo o mercado na sexta-feira? Porque na sexta-feira é mais tranquilo, né? Final da semana. Qual foi o que tu escolheu para levar? Tambaqui. Tambaqui. Vai dar para a família toda o tambaqui? Vai ser. E está barato. Olha aí, ó, Juliano. Está barato, hein? Obrigado, viu, Edgar? A gente vai continuar andando aqui na feira? Vamos andar aqui, ó. A gente vê a movimentação, as pessoas comprando peixe. Qual é esse peixe aqui, campeão? Surubim. Olha aqui, ó, Juliano, surubim. Esse não estava na minha cartilha que vocês me deram para aprender sobre os peixes. Mas aqui tem mais tambaqui. E é assim, Juliano. O povo está comprando, os atrasadinhos deixaram para a sexta-feira santa para comprar. Mas o importante é não deixar de comer o seu peixe, o sagrado peixe, na sexta-feira santa. Então é isso, Juliano. A movimentação aqui no mercado está um pouco tranquila. E nós ficamos por aqui. E daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo com outras notícias para vocês que estão assistindo aí o nosso jornal. Volto com vocês, Juliano. Obrigado, Vitor, pelas informações. Realmente a feira está bem movimentada. E olha só, eu estava prestando atenção que o Vitor estava ao vivo e lá atrás do telão da feira Manaus Moderna estava passando lá o Seis Horas Notícias. Um abraço a todos os feirantes aí do Seis Horas Notícias. E olha só, você que está se dirigindo lá à feira, fica atento ao estacionamento, porque tem agentes de trânsito lá para você colocar o seu carro no lugar certo. E outra informação também, tem promoção de peixes lá na Manaus Moderna. Então aproveita para você aproveitar essa situação e para comemorar a Páscoa junto com a sua família. E olha só, a gente agora vai falar de algo muito importante para todas as famílias. A gente vai falar sobre a Páscoa em várias religiões. A gente daqui a pouquinho, quando voltar do intervalo, vai falar da grande importância de como as religiões comemoram a Páscoa. E aí tem doce, tem gente que se fantasia. As pessoas procuram ler a Bíblia. Você vai ficar por dentro de tudo isso. Não sai daí que o Seis Horas Notícias volta já já.